Buenos dias Matosinhos, estamos aqui para mais um vídeo do Mostra Muteu, que eu mostro o meu, se calhar devíamos arranjar outro título para esta série, que isto está muito confuso. É difícil. Bom, vamos falar dos livros que nós temos lido, tem sido vários e diversos, não temos tido tempo para gravar vídeos sobre livros, vamos passar 5 minutos agora a falar sobre o tempo que não temos tempo, ai meu Deus, isto não temos tido tempo nenhum, isto é muito horrível. E se lembram, em vídeos anteriores mostrámos a cerveja, já não há. E o booktube está a morrer, a cena está a morrer, vamos falar de livros? Vamos, bora lá, o que é que andaste a ler? O que é que eu andei a ler? Eu andei a ler uma coisa oferecida por um amigo meu, o André Coelho, nome Chames Super, o André Coelho chegou a editar pela Innof Records nas literárias, este fez uma edição física pela Novos Asos Editora, lembrou-me muito ao Pocanino sobre o super-herói e a mais relações de super-heróis, mas é um super-herói muito moderno, contemporâneo, tipo, não quer mostrar que tem super-poderes porque as pessoas podem persegui-lo. Não tem, é tímido. Acaba por ser mais um livro sobre relações humanas, neste caso super-humanas, do que sobre o facto de ser super-herói em particular. Portanto, ser super-herói é um subgénero, um subtópico do livro em si. Bem escrito, curtinho, lê-se bem. Recomendo a quem gosta de livros sobre relações interpessoais que sejam de leitura fácil. E então, o que é que andaste a ler? Ora bem, entretanto, meteu-se o Setembro Trills, não é? E comecei a ler livros de matemática de thrillers, que sabem. Li toda a saga até agora de The Housemaid, a criada, de Frieda McFadden. Portanto, o da Capa Azul vocês conhecem, é o primeiro, o The Housemaid Secret é o segundo e o The Housemaid is Watching é o terceiro. Já lês todos? Já. Até teve essa piada porque eu comecei a ler o The Housemaid em e-book, a coisa não funcionou. Entretanto, tinha a edição física em inglês, que eu queria ler também não funcionou, emprestei esse livro e pôs-me a ouvir em audiobook. E a coisa funcionou muito bem porque a pessoa que narrava a história era um espetáculo. E então, o The Housemaid é tudo aquilo que falaram sobre ele. Onde é que rajaste o Audible? Teve um no Audible. Audible USA. Porque eu experimentei o Audible UK, não desfazendo o sotaque do UK que eu gosto bastante. Mas falam sempre que eu acabo. Pronto. Os do US, como a gente sabe, são mais Hollywood e então a coisa vai melhor. Mas foi uma senhora que lê, mas gostei muito da narração. E depois foi sempre ela a narrar os três, que eu acabei por ouvir os três de seguida. The Housemaid, grande hype. Não sei se foi o primeiro livro da Frida editado em português. Acho que sim, traduzido. Sim senhora, muito bom. Aquela cena de trailer super rápida com capítulos curtinhos, sempre vozes de várias personagens. Pela perspectiva de várias personagens. A história vai se desenrolando com montes de hipóteses. E depois há ali uns twists finais e a coisa desenrola-se de toda maneira que a gente não está à espera. Aquela cena típica, a pastilha elástica, mas espetacular. Gostei bastante da ideia, gostei bastante como a história fluiu e de como terminou. Vou ler o segundo. O segundo estava a começar muito bem. Também uma cena assim, muito macabra e tal e coisa. Lives de romance pouca. Já não gostei tanto. E depois desenrolou outra vez. Era a mesma receita. Filler igual. O que eu também não... Plot twist no final. Pronto. Não reclamo. Outro plot twist. Para não estar à espera. Também não desgustei. Pronto. Não foi tão bom como o anterior. Mas não foi mal. O terceiro. O rating ali no Google Direito é um bocadinho mais baixo. Eu ganho menos do que aquilo. Então. Telenovela. Foi para aí. 50 páginas de introdução do novo ambiente thriller. E depois telenovela. Mas telenovela é daquela rasca mesmo. Cenas. Diálogos completamente absurdos. A mexicana traduz com subtype. Com subdubbing. Não era mexicana. Porque o gajo era italiano. Comricano. Já. A relação entre eles os dois. Que podia ter algum interesse para a história. Mas não tinha interesse nenhum. Estúpido idiota mesmo. A telenovela parva. E depois o twist foi tão... Predictable. É que nem foi predictable. E ficou. O final foi assim um bocado... Não foi em aberto. Mas... Também não foi fechado. Eu tenho quase a certeza. Vai haver um quarto. E não é com a mesma gaja. Pronto. Mas não digo. Não gostei do terceiro. Continue a ouvir porque lá está. A narração era boa. Mas aquele período ali de... Mais de metade do livro. Que eram para aí 200 páginas. Era completo. No geral não é mau. A senhora escreve bem. Gostei. Mas é do terceiro. Do terceiro não. Não. Fiquem-se pelo primeiro e pelo segundo. Exato. Já vão bem ser abitros. O Afonso. Temos andado a ler isto. Este era o primeiro que nós tínhamos da Escola dos Piratas. Era Caça ao Tesouro. O número 4. Li isto por capítulos. Tipo, lia um capítulo ao Afonso. E depois na noite seguinte liamos o outro capítulo. Ele não tinha desgostado. Nós ficámos curiosos com os outros. A Cristina comprou os outros três originais. Um, dois e três. Porque este é o quarto. Portanto, temos andado a ler este. Já os lemos todos até. Ele tem gostado de contar a história. Tem algumas coisas que são um bocado tonhos. Mas no geral ele até gosta. Ele reconhece as personagens. E acha piada à coisa. Quer voltar atrás para saber que personagem é que está a falar. Para ver exatamente o início do livro. Tem aqui as personagens. Mas elas nem sempre aparecem no meio da história. Às vezes é só texto. Outras vezes é texto com uma ilustração zeica. E ele de vez em quando está na dúvida. Ah, qual é que é aquela personagem? Vamos nós atrás. Vê qual é que é a personagem outra vez. Ah, este é que é o Capitão Red. Ok. No geral, custou. Por isso é que continuamos a ler, não é? Falta-nos o número 5. Se por acaso alguém tiver o número 5 e não quiser. Eu compro. Ok. Porque é extremamente difícil de encontrar. Isto é de uma editora que já não existe. E... Capitão número 5 diz navegando. É navegando com ponto de exclamação. Está aqui. E nós não temos. E Afonso quer ler o resto da história. Eles são só 5. E era pena não termos o 5. E eu disse. Isso é o departamento da mãe. Falar lá com ela. E a mãe tem visto e não tem encontrado. Não. Não. Já tem alertas em alfa revistas e tudo. Mas ainda não. Ainda nada. Ficou alerta. Se vocês quiserem salvar uma criança de um desgosto enorme que ele está a saber. Ele já nem se lembra muito bem dos livros. Tem poucos livros, não é? Tem poucos livros para ler. Coitadinho. Coitadinho. Vai crescer. É desfuncional. Pronto. Se tiverem o 5, digam qualquer coisa. É isso. Se não tiverem o 5, pronto. Digam da mesma qualquer coisa. O que é que vocês andam a ler. Deixem aí embaixo nos comentários. Se já leram os livros que nós hoje falamos ou não. E não parto com o próximo episódio. Nós também não. Tchau. 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 Obrigado.